Que é saber o que que de fato significa um produto light e um produto diet. Eu adoro analisar essas coisas, gente. Assim, me divirto. Eu fico rindo sozinha, assim. Eu rio pra não chorar, né, na verdade. Meus amores, eu sou a nutricionista Thaís Aleal, mais uma vez aqui no canal Primeiro Passo. E hoje a gente vai falar sobre os produtos que parecem saudáveis, mas na verdade não são tão saudáveis assim. E isso a gente fala principalmente dos produtos industrializados, né? Que a gente acha muitas vezes que são saudáveis por aqueles nomes diet, light. Acha que são inofensivos, mas na verdade tem muita coisa por trás. A gente vai conversar sobre isso hoje. E normalmente é muito mais fácil a gente pegar um produto ali pronto, né? Desembalar, do que preparar alguma coisa. Então os produtos industrializados, eles estão hoje muito mais presentes na nossa vida. E desde 1996 a 2018, o uso dos produtos industrializados cresceu entre 18,7% a 30% na nossa vida. E não é à toa que o novo Guia Alimentar, que antes ele era baseado em proteínas, carboidratos e gorduras, ele em 2014 mudou e ele fala sobre classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento deles. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, porque eu não quero que vocês caírem em nenhuma pegadinha. Então vem comigo. Eu sempre me alimentei bem, ou pelo menos eu achava que eu me alimentava bem. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui estudando, fui aprendendo algumas coisas e eu fui vendo que minha alimentação não era tão saudável assim. Porque eu consumia muitos produtos industrializados, eu não preferia comida de verdade muitas vezes. E eu fui descobrindo que coisas que se diziam saudáveis, na verdade não eram. Então a gente tem que ter muita atenção e não ficar caindo nessas pegadinhas e ficar iludido, porque eu falo que vocês se iludem muito fácil, né? Então a gente não pode se iludir só porque uma coisa diz que é super fit, super low carb, diet, light, porque não é bem assim muitas vezes. Então a gente tem que ler a lista de ingredientes. E se você já caiu nessa pegadinha, assim como eu, porque nossa, eu já caí muito. Sei lá, eu comia um sanduíche natural, que era cheio de maionese, um pão nada saudável, cheio de conservantes, etc. E achando que tava abalando. E se você já passou por isso, curte esse vídeo, porque a gente ainda vai postar muito conteúdo aqui sobre isso. E se inscreve no canal pra ficar ligado em tudo que a gente vai postar, beleza? Vamos entrar então nessa questão do novo guia alimentar da população brasileira. Que hoje em dia ele é dividido de acordo com o grau de processamento daquele alimento. A primeira classificação é o in natura. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas isso quer dizer que o alimento ele tá cru, né? Do jeito que ele tá ali, uma maçã, uma batata, né? Não teve nenhum processamento. Depois do in natura, a gente tem os minimamente processados. Aonde a gente não tem adição de nenhum produto, mas que esse alimento in natura sofreu alguma modificação. Pode ser um corte, uma higienização, uma pasteurização, sem adição de nenhum composto. Então, por exemplo, o arroz, a lentilha, tudo isso passou por um mínimo processo, né? Pra chegar ali na nossa mesa e a gente poder consumir. Então eles são alimentos saudáveis, mas que sofreram algum mínimo processamento. E a gente também não pode esquecer da carne, do leite, certas farinhas, das oleaginosas. Tudo isso passa por um certo grau de processamento pra chegar até ali na nossa mesa, né? Por exemplo, a carne. Não é uma coisa que a gente pega que nem uma fruta e tá pronto, pode comer, né? Então tem toda a questão de você fazer o corte, refrigeração, né? O transporte e tudo mais. Então é um mínimo processamento. Na terceira classificação, a gente tem os ingredientes culinários. Que não são a base da nossa alimentação, mas que a gente utiliza pro preparo da nossa comida. Então eles passam por um processo de refino, prensagem, né? Algum tipo de extração. Que são, por exemplo, as gorduras que a gente utiliza. O azeite de oliva, óleo de girassol, de canola. Também o sal, o açúcar. Então são coisas que a gente usa em menor quantidade, né? Na nossa alimentação, no nosso preparo da comida. Mas que fazem parte de alguma forma. Alguns não deveriam fazer parte, né? Tipo um açúcar, certos óleos. Mas vocês entenderam. Às vezes o grau de refino, né? É diferente, mas continua tendo algum refino, algum processo. Então, por exemplo, açúcar, branco, mascavo, demerara. Eles têm diferentes graus de refino. Como, por exemplo, o demerara e o mascavo. Eles são mais brutos, menos refinados do que o branco. Mas estão nessa categoria. E lembrando que todo açúcar é açúcar. Tem os mesmos efeitos, né? E então deve ser evitado de qualquer maneira. E aí, quando a gente pega um alimento natura ou minimamente processado. E adiciona esses ingredientes culinários, né? Como sal, açúcar e outras coisas. A gente tem um produto processado. Que é a próxima categoria. E isso é feito pra mudar sabor. Pra mudar a validade. Aumentar a validade, né? E a gente muda com isso também textura. E aí é um alimento processado que a gente deve evitar. Porque muitas vezes, por exemplo, são conservas, frutas cristalizadas, frutas em calda. Tipo um pêssego em calda, por exemplo, né? Então muitas vezes tem muita adição de sódio, de açúcar, né? E a gente também deve evitar. Então, por exemplo, se a gente pega um pêssego em natura. Em natura. A gente come ali. É ótimo. Mas a gente passa por um processo de adição de açúcar. E muitas vezes a gente também cozinha, né? Pra chegar ali naquele... Naquela pêssego em calda. Aí a gente tem o alimento processado. E eles devem, assim, quase não fazer parte da nossa alimentação. Ou não fazer parte. A gente tem que quase sempre preferir alimentos in natura e minimamente processados. E uma curiosidade é que nessa mesma categoria entram queijos e pães com ingredientes mínimos. Então, por exemplo, um pão de farinha de trigo. Pra ele ser pão, ele só precisa de farinha de trigo, água, fermento e sal. Então ele entra numa classificação de processado. Vocês estão percebendo que, conforme eu tô falando as categorias, mais processado e industrializado vai ficando o produto? Então quanto mais processado, mais industrializado e cheio de aditivos, a gente deve evitar. É assim, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Na verdade, eu digo até nem descascar. Porque às vezes a gente pode comer o alimento com casca e a gente descasca à toa. Eu sempre falo, inclusive, isso aqui no canal Primeiro Passo. Nos vídeos de marmita e tudo mais, eu sempre dou essa dica que a gente pode aproveitar o alimento inteiro. Mas vocês entenderam a comparação, né? E o que eu digo sempre é, leiam a lista de ingredientes. Vocês já estão carecas de saber disso, né? Pra gente saber se uma coisa é realmente saudável, a gente tem que ler a lista de ingredientes. Pra gente não cair em pegadinha. Então assim, não fiquem assustados com isso que eu tô falando, né? Porque tem produtos industrializados, até que eles são legais. E que podem fazer parte em pequenas vezes, né? Em pequena quantidade no nosso dia a dia. Mas a gente tem que ler a lista de ingredientes. E aí, a nossa última categoria... Primeiro, rapidinho, se você tá gostando desse vídeo, já curte. Deixa um comentário aqui, fala o que você tá achando. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Primeiro Passo. E ativar as notificações pra você ficar sabendo sempre que a gente postar algum vídeo. Mas vamos lá, a última categoria são os ultraprocessados. E aí, neles, são o alimento lá in natura ou minimamente processado. Com a adição daqueles ingredientes culinários. Sal, açúcar, etc. Mas também com a adição de substâncias químicas. Seja pra conservar, pra realçar o sabor. Pra melhorar a liga ali das coisas, né? A estrutura, a estabilidade da preparação. E aí, esses a gente não deve ter no nosso dia a dia. Pelo menos não em grande frequência e quantidade. E por que a gente deve evitar? Porque essas substâncias que são adicionadas, elas fazem mal à nossa saúde por diferentes motivos. E por que, muitas vezes, durante todo esse processamento, o alimento que é in natura, cheio de nutrientes, passa por processos térmicos e de refinos, onde perde várias substâncias ótimas e nutrientes dele. Fibras, enfim, muitas outras coisas. Até, por exemplo, durante o processo térmico, né? Muitas vitaminas e minerais são perdidas. Então, prefiram alimentos in natura. E nessa classificação dos ultraprocessados, estão, por exemplo, os embutidos, nuggets, os pães que têm conservantes e várias outras coisas também. Por isso, a gente tem que sempre ler a lista de ingredientes. Não dá pra gente também generalizar um produto como bom ou ruim, né? Tudo vai depender da forma também que é preparado. Por isso, leiam a lista de ingredientes. Normalmente, se tem uma lista muito grande, é uma coisa pra gente tomar cuidado e evitar. E não mais se tiverem aqueles nomes super estranhos que a gente não entende, nem consegue pronunciar, foge disso. Às vezes, a lista pode ser grande porque, realmente, sei lá, é um mix de olhas nozes. Aí tem, sei lá, dez tipos de olhas nozes. Vai ser grande a lista porque tem coisas legais. Mas sempre leia pra ter certeza do que você tá consumindo. E aí, o que acontece? A gente cai na pegadinha por quê? A gente lê lá na embalagem. Iogurte proteico, pão fit, não sei o que, low carb. Mas, muitas vezes, esses produtos, eles são ultraprocessados e têm adição de substâncias que não são legais. Então, até sempre falo sobre isso. Tem vários iogurtes que são legais, que não têm aditivos ruins, mas tem vários outros que têm. Então, a gente tem que saber escolher. E outra coisa também que é muito importante é que o processo de reeducação alimentar é um processo. Então, a gente não muda toda a nossa alimentação, os nossos hábitos do dia pra noite. A gente tem que ir dando um passo de cada vez, né? Dá o primeiro passo, depois você dá o segundo passo e assim por diante. Então, se você, em algum momento, consumir alguma coisa que não é saudável ou um produto que não é saudável, beleza. Na próxima refeição, você come saudável. Você volta com tudo pro seu normal, que é se alimentar bem. E outra coisa que a gente pode fazer, a gente não precisa tirar os produtos industrializados todos da nossa vida. Mas é saber escolher. Então, por exemplo, é muito importante pra mim comprar um molho de tomate pronto, porque facilita a minha vida e tudo mais. Ok, mas qual você vai comprar? Lê a lista de ingredientes. Tem só tomate e temperos? Ótimo. Agora, se você comprava um que tinha tomate, amido, açúcar, conservantes e outras coisas que não são legais, substitui por um mais saudável. Então, foi o que eu falei. Nem todo produto processado ou ultraprocessado é necessariamente ruim. A gente tem que saber escolher e adaptá-los na nossa vida, que é corrida e que muitas vezes eles podem facilitar. Mas, sem prejudicar a nossa saúde, por isso, leiam sempre a lista de ingredientes. Então, gente, vamos recapitular aqui. Prefira os alimentos in natura e minimamente processados. Eles não têm adição de nada ruim. São um alimento natural. Eles devem ser a base da nossa alimentação. E quando a gente for consumir algum produto industrializado, seja ele processado ou ultraprocessado, a gente tem que ler com muita cautela a lista de ingredientes. Então, foge daqueles que tiverem aqueles nomes que a gente não consegue ler, não consegue entender, pronunciar, né? Conservantes, realçadores de sabor, aromatizantes artificiais, edulcorantes, adoçantes artificiais. Então, muito cuidado com isso. Cuidado também com açúcar. Porque, às vezes, o açúcar, ele não tá muito na cara pra gente. Ele não tem lá escrito açúcar. Açúcar invertido, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco. Às vezes, ele tem outros nomes. Como, por exemplo, adição de frutose, de sacarose, xarope de alguma coisa, xarope de glicose, de frutose, de guaraná, de qualquer outra coisa. Maltodestrina, por exemplo, esse é clássico. Muitos produtos falam sem açúcar. Aí, quando a gente vai ver a lista de ingredientes, tem lá a maltodestrina. E a gente compra, porque a gente acha que a maltodestrina não é um açúcar, né? Porque maltodestrina não tá escrito açúcar. Mas é um açúcar, gente. Às vezes, também pode ter adicionado destrose, glicose e várias outras coisas. E tudo isso é açúcar. Então, fiquem de olho no rótulo. Outras coisas que a gente deve evitar também, amido modificado, por exemplo. Às vezes, o amido, ele tá... Amido é uma farinha, né? Muitas vezes, ele tá adicionado num produto que é desnecessário. Sei lá, num iogurte, num molho de tomate. Então, a gente também tem que ficar atento em ingredientes desnecessários. Foi o caso do pão. O pão, pra ser pão, precisa de farinha de trigo, água, fermento, sal. Acabou. Tudo que tiver a mais de óleo, açúcar... Muitas vezes, os açúcares, eles estão em produtos salgados, inclusive. E aí, a gente fala, ah, é um produto salgado. Não vai ter açúcar. Mas tem. Às vezes, o iogurte também tem o amido, tem conservantes, açúcar. E aí, se não tem açúcar também, pode ser que tenha um adoçante artificial, que é super maléfico pra nossa saúde. Então, sejam muito críticos com o que vocês vão consumir, colocar no corpo de vocês. Porque é o corpo de vocês. É onde vocês habitam e vão habitar pra sempre. E é a nossa saúde, gente. E agora, gente, pra finalizar, tem uma coisa que vocês sempre caem nessa pegadinha. Eu acho até que eu já falei aqui no canal o primeiro passo em algum vídeo meu, mas eu vou frisar, porque isso é uma coisa muito importante de utilidade pública. Que é saber o que que, de fato, significa um produto light e um produto diet. A gente olha essas palavrinhas mágicas e a gente já fica encantado, com os olhos brilhando e fala, uhul, salvação da minha vida. Mas não é bem assim. Um produto light é um produto que tem redução em pelo menos 30% de algum componente. E pode ser gordura, sal, açúcar, enfim, qualquer coisa. Então, muitas vezes, é um produto com os mesmos ingredientes, que só tem redução em alguma coisa. E muitas vezes, são trocas que não são legais. Por exemplo, um achocolatado light. Ele tem redução em 30% de açúcar e, consequentemente, também das calorias. Mas o que que eles fazem? Adicionam, em contrapartida, adoçantes artificiais. Continua tendo açúcar como o primeiro ingrediente, que é o que mais tem. A lista, ela sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Eu adoro analisar essas coisas, gente. Assim, me divirto. Eu fico rindo sozinha, assim. Eu rio pra não chorar, né, na verdade. E aí, o original, o primeiro ingrediente é açúcar. Lá no fundo, um cheirinho de cacau. Vários outros conservantes e tal. E o light, ele continua tendo açúcar como o primeiro ingrediente. E lá no final, tem um adoçante artificial. Então, é um produto legal? Só porque é light? Não. Então, a gente tem que ler a lista de ingredientes. E um produto diet, é quando ele é isento de algum componente. Que também pode ser qualquer um. Não necessariamente açúcar. Porque muitas vezes a gente acha que diet é um produto sem açúcar. Não necessariamente. Pode ser? Pode ser? Mas aí, o que eles adicionaram no lugar? A adoçante artificial? Então, tem que ficar muito atento nisso. E aí, pode ser também sal. Pode ser sem gordura. Pode ser sem qualquer outra coisa. Em comparação a uma versão original daquele produto. Fiquem atentos. Busquem ter uma alimentação com alimentos in natura e minimamente processados. Quando for consumir um produto industrializado, leiam com atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure um profissional nutricionista. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Comentar aqui. Coloquem, inclusive, outras dicas aqui. Porque a gente tem que aqui, ó, trocar a figurinha. Então, coloquem outras dicas que você tem na hora de escolher um produto. Pra gente ler. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.